Senhoras e senhores, sejam muito bem-vindos a mais um projeto da nossa mentoria 120 Minutos, que a gente passa aqui com o batateiro profissional que manda nesse mercado todo dia. Bom dia, Rafael. Tem uma família linda. Mais um batateiro aqui na área. Sim, mais um batateiro, tamo junto. Galera, olha que coisa mais linda do mundo dessa família, todo mundo lá uniformizado, bonito. Eu quero a camisa 10 para fazer live com esse nome dessa batataria, para mostrar para todo mundo. A intenção dessa mentoria é honrar vocês, a gratidão por ter vocês aqui. Eu estou extremamente feliz. Saiba que estou com poucas palavras já, de tanto que estou feliz com isso. Eu queria que vocês falassem aqui sobre o projeto de vocês. Esse bonitão aí ninguém conhece. Esse é o bonitão da Zili. E a gente tem que conhecer o bonitão da Zili. Fala de você. Fala. Fala de você. Quer te conhecer. Giorgio Argo, estou interessadíssimo nessas batatas, hein? Estou vendo, acompanhando. A negra está ali focada o tempo todo. Estou achando isso maravilhoso. Chamou muito a atenção dela. E eu estou correndo junto. Sempre assim, estou correndo junto. E quero ver se desenrolar aí. E para a negra estourar, né? Nas batatas. Ontem, meia-noite, estava aqui nas experiências. Meu Deus. Tem que sair logo isso. Daqui a pouco... Ninguém dorme. Ninguém dorme aqui. Chegou de bola. Que maravilha. Tem um livro... Devei de casa já. Vamos começar no Devei de casa. Tem um livro chamado do Gustavo Cerbassi. Ele escutou. Gustavo Cerbassi. Ele diz o seguinte. O tema é... Casais inteligentes enriquecem juntos. Sim. Já leram? Não. Não, não conheço. Esse eu não li ainda. Então, beleza. Já tem que ler esse livro. Porque ele vai trazer para vocês... Muita experiência de vida do Gustavo ali com a esposa dele. E vocês com essa parceria aí... Vão trazer muitos resultados também para o projeto. Estão conseguindo me ouvir? Estão me ouvindo? Estamos ouvindo. Estamos ouvindo. Sim, acreditamos muito. Já percebemos que temos que fazer alguma coisa de assunto. O Jorge me disse... Nega, tudo que eu faço aí. O que você vai fazer? Vou fazer alguma coisa. E pulamos várias coisas. Mas eu estava meio... Que tinha, né? E falei para ele... Eu sou assim. Quando eu quero alguma coisa... Eu fico gestando uma ideia. Procurando. Até a minha simpatia bater. E eu falar... É isso. Se eu não me apaixonar, eu não vou. Não tem... Pode ser um ano, dois anos. Eu estou em fase de gestação de ideia. E é o meu jeito. E a irmã falou para mim... Por que você não trabalha com batatas? Tem um pessoal conhecido meu que está trabalhando com batatas, né? E eu falei... Ah, vou dar uma olhada. Aí comecei a pesquisar na internet sobre batatas. Achei o Rafael Fivoretta. Achei pela ideia. Comecei a ver vários vídeos. Estudar. Falei... Vou comprar o curso. Aí comprei o curso. Aí comprei a tua paixão. Acabou a gestação. Já foi... Estou no processo parto, né? Porque estou organizando as coisas. Tem muita coisa para ver. Já sei que eu vou apanhar. Porque aquela data do dia 18 não foi viável. Vai ter briga. Vai ter briga, galera. Se prepara que vai ter briga. Agora vai. Agora vai ter pancadaria no vídeo. Mas, veja bem, mas não foi parado. O projeto não parou. O projeto houve uma continuidade o tempo todo. E aí corre para o lado, busca aquilo. E a gente tinha que se equipar também, né? Então aí partimos também para painel, banho, panfleto. Está me ouvindo? Que não é tão simples assim. Nós dependíamos do tempo deles para nos entregar esse material. Está ouvindo, Rafael? Estou ouvindo. Estou começando a ouvir agora. Ô, Jorge, fala de novo, filho. Perdão. Você começou a falar, parou tudo aqui. Então, esse início para o dia 18, na verdade, nós acho que começamos bem antes. A partir do momento que ela simpatizou com o concurso, já foi dado partida. Ali já foi dado partida. Então, engatamos a marcha. Ô, galera. Vocês estão vendo que Jorge está aqui tentando amaciar o lado da Ana Tenei. Ele acha que o papai paial não sabe disso, não. Depois de 5 mil alunos espalhados pelo Brasil e pelo mundo, ele não sabe desses macetes, hein, não. Aham. Tá. Vai ter briga na mentoria. Aí, travou. Estão me vendo? Estão me ouvindo ainda? Cadê? A nossa internet, acho que está... Eu acho que se a gente fizer um checklist, vai ser possível você saber o quanto nós caminhamos. Tá. Agora é. Ok? Posso fazer? Eu entendo, mas assim, não vai ter desculpa nenhuma, tá? Não. Se não tiver cumprido tudo, vai ficar no cantinho da disciplina, não tem comércio. Mas nós estamos trabalhando. Vai ficar no cantinho da disciplina trabalhando em dobro, para aprender. Mas já estamos trabalhando. Nós estamos trabalhando. A intenção é gerar em vocês, assim, arrancar, assim, dona impiedade da zona de conforto. Para você gerar resultados diferentes, vocês terão que ter atitudes diferentes. A atitude de vocês leva a isso, a falhar, às vezes, com uma única coisa. Ah, mas só foi uma coisinha. Daqui para frente, não tem mais uma coisinha. Vocês não vão chegar ao estado da perfeição, só o nosso Deus que consegue, mas vocês serão os melhores de todos os lugares onde vocês tocarem. Tá? Então, eu não vou aceitar nenhuma desculpa de que porque eu já fiz um, já fiz dois. É que nem a Bíblia. Aqui, ó. Não tem pecadinho nem pecadão. É tudo pecado. Um errinho nem um errão. Errou, errou, acabou. Certo? A palavra de vocês vai servir no começo, no meio e no fim e não tem modificação. Fechou? Fechou. Então, beleza. Nem adianta mais ficar justificando o próprio erro do outro, viu? Morreu? Está errado, vai para a cantina da disciplina. Isso não acontece nunca mais no projeto de vocês. Vocês estão lindos. Faltou um pouquinho para vocês chegarem aqui e falarem assim, gente, fizemos tudo. Superamos todo mundo. Nos superamos. Faltou isso aqui, não foi? Foi. Muito pouco. Só o finalzinho da justificativa, né? Já que eu comecei. Meu Deus do céu, já mais de novo. O meu... Pode colocar, Zé. Desce todo mundo para o cantinho da disciplina. Está faltando uma. Cadê? Tinha uma aqui agora. Cadê? Quem é? Que dá para vir? Tinha uma menina aqui. Uma nega bonita aqui. A Tainá. Tainá. É o quê? Sua filha? É a filha. Estou aqui. Uhul. Oi, Tainá. Oi, tudo bem? Minha primeira funcionária da matéria. Você vai te contar uma coisa também? Chegou o cortador ontem. O cortador chegou ontem. Ai, meu Deus. Olha a desculpa do patateiro. Chegou ontem. Teve um problema lá no correio e o negócio não vinha, não vinha, não vinha. A parte principal daquele cortador da batata. Teve que ir no correio buscar. Teve no correio lá. A mensageira aqui foi lá buscar no correio. Tainá fez a maior briga no correio. Falou, dê conta desse cortador, senão o bicho vai pegar. Teve que quebrar o palco. E aí, galera? Pessoal, vocês estão vendo que essa família aqui é uma quadrilha, né? É um definidor do outro aqui. Tem uma quadrilha organizada aqui, ó. A quadrilha da batata. A quadrilha da batata, é. E aí a gente se empolgou. E aí a gente se empolgou e ficou fritando batata até uma hora da manhã. Que massa. Porque a gente queria ter dúvidas para perguntar para você. Eu falei, se a gente não fizer, não vamos ter dúvida nenhuma. Que maravilha. Tá bom, então assim. Tiremos fotos tudo. Tiremos fotos. Jô, eu comi muita batata essa noite. E aí, foi bom? Como é que foi essa experiência de comer na batata? Como é aí? Não, mas é a mesma coisa. Não, mas experimenta essa. E assim, lá foi eu. Você foi acobar, é? Sim, fui por aí. Bom. Muito legal. Muito legal. Nós ficamos um pouco em dúvida no ponto da batata. O meu marido acha que ficou crocante. Eu acho que ficou dura. A Thayná acha que ficou boa. Então... Vocês deixaram algumas aí para a gente olhar? Não. Comeram tudo? Ah, tem um pedacinho. Tem um pedacinho. Com um pedacinho ali. Com muito custo. Gente, deixa um pedacinho para eu quebrar na frente da câmera. Que, aliás... Porque ninguém deixou nada. Que, aliás, foi da minha. Porque... Oxe, então lá de você? A minha, a minha. Tiraram de mim, a minha. Muito bom. Aí, você estava só de cobaia, está vendo? Cadê? Vamos lá. Foi injusto, viu? Porque comeram tudo. A minha teve que doar. Então essa amanhã... Só tem esse pedacinho aí? Só esse. Um pedacinho minuto. Que vergonha disso, gente. Eles não têm nem vergonha de fazer isso ao vivo, não. Isso é uma quadrilha da batata, pessoal. Me dá a minha batata de volta. Me dá a minha batata, por favor. É, aqui na frente. Agora eu vou quebrar. Aqui na frente da minha. Cadê? Vamos lá. Dá para ver bem? Eu quero que você pegue ela na sua mão. Pegue. Só um pedacinho, porque a gente vai descobrir se ela é dura ou se é crocante, quando a gente tem que esmagar ela na mão, assim, e se ela ficar um monte de pedacinho. Parte ela no meio primeiro, só para a gente ouvir a crocância. Eita! É de ontem, hein? Agora você coloca na mão, Zini, e aperta ela. Ela tem que virar um monte de pedacinho. Se virar um monte de pedacinho, ela está crocante. Tá. Ficou? Ficou? Não, não está crocante. Está dura. Está dura? Está dura. Nossa, mas... Isso aí é problema de temperatura. Temperatura errada, tá? Tá. Então a gente vai corrigir a temperatura aqui já também. Ficamos em dúvida com a temperatura mesmo, porque eu tenho um termostato, né, na fritadeira elétrica, né, e eu coloco lá, você coloquei, foi a primeira fritura, então eu aqueci até 180 graus, depois eu desliguei, deixei descansar 15 minutos, nesses 15 minutos eu preparei batata com casca, batata sem casca, as primeiras ficaram muito grossas, depois eu fui afinando, né, até chegar a 1,5 e depois eu liguei novamente a fritadeira e ajustei novamente para 180, depois dos 15 minutos, e joguei lá dentro do óleo, fiquei virando, 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 até acabar as borbulhas, mexendo, eu até gravei, depois eu mando para você ir para você ver se saca alguma coisa lá no meio da gravação, tirando de lá das brincadeiras, nós brincamos muito. E tá, aí ela parou de borbulhar, parou de borbulhar, eu falei, então agora é o momento que abaixa a temperatura para ela fritar, aí nós abaixamos, mas eu não tive a certeza que ela estava abaixando essa temperatura, porque o termostato ele liga quando está na temperatura, depois ele desliga e eu acho que ele faz um ajuste para chegar novamente. Bom, como eu estava em 180 e eu voltei para 110, não sei se está correto isso que eu coloquei, eu voltei para 110 e eu não tive a certeza que ele chegou nessa temperatura de 110, porque o termostato fica desligado. E aí a gente ficou esperando o quê? Ficou esperando a batata dourar, dourar, não dourava, não dourava, a gente virava, virava e a bichinha branca, né? Aí... Isso é a sem casca que você está falando, não é? As duas, eu fritei uma com casca e uma sem casca juntas. Ah, na mesma imersão? Na mesma imersão. E aí nós tiramos, a com casca, ela deu uma corzinha, nós tiramos, que foi essa que eu amassei aqui agora e a sem casca, ela ficou branquinha mesmo. Ficou branquinha, mas eu falei, olha, vou tirar, tá? Porque está muito tempo, eu não vejo tanto tempo assim dentro da fritadeira quando eu olho os seus vídeos e o daquela senhora, né? Que também está no curso. Aí eu tirei, ela ficou bem crocante, a sem casca. A com casca, ela ficou realmente um pouco mais rústica, né? Porém, estava saborosa, né? Não deu nada. Estava com uma certa crocância mesmo, que me incomodou um pouco o paladar, não. Eu tenho medo de tirar isso aí. Eu achei, realmente, eu achei um pouco dura. Eu tô assim, ó. E aí eu peguei e conversei com a Thayná o seguinte, não sei se falei corretamente. O fato da batata ser a asterisco, ela não fica tão amarelinha, né? Ela não fica tão amarelinha porque ela é mais clara, né? Então, eu pensei, ela não vai ficar amarelinha como a gente vê nos vídeos. Tinha que ser a outra batata para ficar amarela, mais amarelada, né? Eu fiz aquele processo de tirar o amido, de espremer, de colocar entre a fritura, entre cortar e colocar na fritura, eu deixei na água, um pouquinho na água para ela não ficar escura, né? Um pouquinho de limão. Eu tentei colocar tudo que eu me lembrava, né? Estava até com o vídeo ao lado, mas ela ficou dura. E a outra coisa que eu errei, eu tenho que conversar com os meus erros, né? A outra coisa que eu errei é que eu comprei a banha errada. Eu comprei banha de porno. E aí saiu aquele cheirão, né? Que a banha tem. Se bem que não passou o sabor para a batata, ficou saborosa. Então, essa foi a outra parte. Essa pessoa que está aqui, você chamou? Então, beleza. Então, vamos lá. Seguinte, para a gente corrigir aqui o processo de preparo. A batata, parabéns, tá? Por terem feito. É isso mesmo. Eu estava brincando com a questão assim, tem coisas quando não está no nosso controle, realmente vai ficar mais difícil. Um correio, uma desportadora. Quando foge de onde vocês podem alcançar a mão e está numa logística de entrega, isso normalmente acontece. Isso é normal, tá bom? Então, daqui para frente, é se posicionar o mais rápido possível quando tem que adquirir alguma coisa que não está de fácil acesso. Que depende de transporte, logística, correio, qualquer coisa parecida. Adiantem, acelerem isso. De quê? Insumos. Batata. Você já viu que pode ter problema também. Vocês já assistiram um monte de mentorinha, o pessoal falando, ó, faltou batata em tal lugar. Então, não permitam que isso aconteça. Verifique os supermercados da região, façam uma rota ali, ó. Se não tiver no supermercado 1, tem o 2, tem o 3, tem o 4, tem o 5. E temos o SEASA. Se algum faltar, eu tenho onde recorrer. E, além disso, se tiver um aumento muito grande, eu preciso recorrer. Acho que foi segunda-feira, foi terça. Eu fui fazer compra de batata, fui para o SEASA. Comprei a 5,25 o quilo da batata. Beleza? Voltando. Pro Delivery, decidi passar no mercado, que tinha que comprar algumas coisas, que só no mercadinho que tem ali, a gente faz uma polonhesa, que compra só um peixinho, eu só compro no açougue que tem aqui. Chegou lá, a batata estava 3,65, se a gente não me enganava. Uma diferença muito grande para quem comprou 500 quilos de batata. Então, vocês multipliquem 500 vezes 1 em pouquinho. É uma diferença enorme, já dá metade do salário do meu colaborador aqui. Então, assim, quando a gente está atento para o que está rolando no mercado, a gente consegue manter o nosso estoque equilibrado e entra naquilo que eu falo desde o começo. Nós ganhamos dinheiro na compra. Sim. A compra que é o local onde você vai ganhar o dinheiro para definir a sua lucratividade total. Beleza? Então, daqui para frente, é criar aí um checklist de todas as opções de fornecimento que vocês têm. Verifique tempero quando vai acabar, gordura, e não permitam mais que os atrasos de logísticas afetem a empresa de vocês. Beleza? Beleza. Tá. Vocês aprenderam com o próprio erro. Daqui para frente, não tem direito de errar com isso. Ah, faltou tal coisa. Ah, atrasou tal coisa. Não permitam mais acontecer. Beleza? Certo. Vamos lá. A batata ficou dura, não ficou crocante. Batata dura, ela quebra, fica... dá aquele barulhinho de crocância e tudo mais, mas ela ainda está dura. E quando a batata está dura na fritura, ela não tem o sabor perfeito, igual a gente está acostumado. Batata dura, ela quebra, quando você aperta assim, ela fica uns pedaços grandes. Quando ela está crocante, você aperta, ela fica tipo uma casquinha de ovo. Você quebra ali aquele monte de pedacinho. Isso é uma batata crocante. Tá? E vocês vão ter a experiência de experimentar esse sabor dessa batata assim. Vocês vão ver, meu Deus, que diferença. já estava bom, agora ficou muito melhor. Tá? Não é a intenção de ter uma batata normal. Nós queremos uma batata top de linha que ninguém tenha na sua região. Nem que eles queiram imitar, igual já passaram aí para a questão do churrasquinho, pode imitar o tanto que for, não vai ter a mesma qualidade que a gente encontra no final. Tá bom? Então, vamos lá. Temperatura. Nós vamos reduzir a temperatura. Você encontrou batata nova, não foi? Então, eu até peguei uma velha que eu me lembrei daquela aula que você passou. E você até falou que batata velha ela é mais saborosa. O único fato é tomar cuidado porque de velho para estragado já é um pequeno passo. Então, eu peguei várias batatas. Tá? Eu comprei avulso porque ainda não é a batata da minha batataria. Eu tenho que ir no Cease. No Cease ou Mercadão? No Cease, né? Eu ainda vou. E aí, o que aconteceu? Eu comprei no mercado aqui perto, eu paguei 4,50 ao quilo. Mas eu não peguei um monte de batata. Eu peguei umas oito batatas de várias categorias. Pequena, grande, verde, velha, porque eu queria testar todas. Tem até umas que tinham umas berruguinhas lá na casca, tal. Aí, o que eu queria testar, né? E eu acho que... Ah, eu acho não. A batata que eu fiz com casca era uma das velhas. Batata mais velhinha. Agora, o seguinte. Essa batata foi asterix ou foi inglesa? Asterix. Tá, então, beleza. Se tem asterix, está ficando mais fácil. Mas, o que vai acontecer? Tente trabalhar com a batata mais nova possível. Nova. A gente utiliza a batata mais velha por saber que funciona também em qualquer estágio de idade que ela tiver. Nós conseguimos trabalhar. Isso não impede a gente de trabalhar, não. Mas, tem que trabalhar com a batata mais nova possível daqui para frente. Por quê? Por conta da banha que você está utilizando. Você não está usando pasteurização ainda. Então, isso vai afetar na sua qualidade final. Mas... a parte de pasteurização, eu peguei dois... Não, vamos entrar aí agora. Vamos chegar lá. Tá bom, tá bom. Vamos finalizar aqui, a concluir esse entendimento sobre batata, aprender um pouquinho mais sobre ela. E o processo de preparo que você vai fazer agora é com a temperatura mais baixa. Você vai reduzir sua temperatura. Bom? Sua temperatura vai ser agora de fritura de 150 graus. Nenhum grau a mais, nenhum grau a menos. 150 graus. Começo, meio e fim. Não precisará fazer modificação de temperatura. Quero te fazer uma pergunta, Rafael. Essa tem que ser estabilizada essa temperatura. Não pode ficar oscilando. Porque eu acredito que oscilou muito. Vai para 100, volta para 150. O termômetro do equipamento, ele não vai entender essa oscilação. É fritadeira, é? É fritadeira elétrica. Acho que tem que deixar e ela estabilizar a temperatura. É como ele trabalha. Então, ele é para estabilizar. Um fritador, se fosse o caso, ele estabiliza a temperatura. Ele sabe quando está batendo ali 90 graus. Ele já sabe que a dissipação de temperatura que tem na própria tubulação vai bater o 100. Aí ele desliga automaticamente. Exatamente. Não existe o incêndio. Ele não abaixa nem sobe. Só se você quiser. Se você colocar 101 graus, ele vai ficar 101 graus do começo até o fim. Aí a gente, para aumentar, aí sim a gente vai usar o aumento de temperatura. Sim. Eu vejo que ela está me passando. Foi para 100, depois ela foi para 180, abaixou de novo. Eu acho que isso... Não, essa aí... É o que mudou na temperatura. Se for para equilibrar o lipídio do óleo, aí está certo. O primeiro óleo novinho tem que fazer isso mesmo. Está certo. Mas se for em todo o processo de preparo ali, com o fritador elétrico, aí tem alguma coisa errada. Tá? Então, isso aí é problema de equipamento, tá? Se organizem... Ó, dá para começar com fritadeira, está tudo bem, é legal, mas é temporário. Entenda que se é um equipamento, não digo descartável, mas é só para poder começar. Daqui a um mês, já era, já vai para o próximo nível de jogo e com o equipamento certinho, porque aí você vai economizar gordura, tempo de preparo, eletricidade, produz muito mais, a batata fica mais gostosa, vocês se cansam menos e uma série de outras coisas que vocês vão perceber no decorrer do tempo. Beleza? Ok. Então, vamos lá. Primeira coisa hoje, reduzir a temperatura, 150 graus, começo, meio e fim. Como é uma fritadeira, vocês não vão conseguir manter a temperatura. Fritadeira é para fritar pastel, outras coisas, menos batata. Então, eu aconselho que vocês adquiram um termômetro digital, comprar um termômetro digital. Aqui em Brasília, custa menos de 100 reais. Menos de 100 reais. Vocês dão uma olhada na região de vocês para comprar. O digital, tem o despeda que você pode colocar também, vai servir, mas é mais para frente. Hoje, vocês precisam me comprar o digital. Beleza? Beleza. Dá uma água, tá? Pode falar. Tá, vamos lá. Espessura de corte da batata. Isso pode ter tido uma variação. Vai pegar 20 folhinhas, chamequinho mesmo, colocar 20 chamequinhos um em cima do outro, cortar um pedacinho aqui assim, creu, 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 creu. E aí, você vai pegar esse pedacinho e saber, são 20 folhinhas da espessura correta. Coloca ela na maquininha e mede. Aumenta ou reduz a espessura, até ficar na espessura dessas 20 folhinhas. Pronto. Tanto para a inglesa, quanto para asterix, quanto para qualquer outra espécie de batata que vocês estiverem utilizando. Tanto nova, quanto mais velha. Travou. Estamos vendo? Estamos ouvindo? Voltou. Está travando. Está travando. Estamos agindo o som. Pronto, agora está. Estamos vendo o som. Não sei se é da... A gente está te vendo, sim. Tá. Tá, então vamos lá. Paramos aqui na... No termômetro. 20 folhas da espessura, né? Termômetro, as folhas para medir a espessura da batata. Beleza. Termômetro já falamos também. É verdadeiro esse que você está usando. Eu vou deixar por liberdade de vocês agendar uma data. Tá? Então, como é que você vai fazer daqui para frente para trocar equipamento? Uma estratégia que eu uso para poder trocar minhas coisas, para trocar de carro, para comprar casa. Tudo que eu faço é o seguinte. Eu divido tudo que eu preciso comprar em batata. Tudo que eu preciso comprar em batata. Beleza? Então, você vai olhar o seguinte. Quanto que vocês vão vender essa batata de vocês aí? Qual que vai ser o valor de comercialização? Eu tenho batata de R$5,00 até R$14,00. Eita, que negatinho. Eita? Muito bom. É isso aí. Tem um cardápio aqui. Olha só. Gente, que nitidez, né? É porque eu fiz uma... Eu coloquei uma ribom porque eu acho que a ribom é recorrente da espiral. Que eu entendi que a ribom é espiral sem palito, né? Exatamente. E essa ribom eu posso cobrar um pouco mais. Porque aí eu vou colocar um bacon, vou colocar uma calabresa, né? Então, eu posso chegar lá nos R$14,00, R$15,00 nela. Mas as batatas no palito variam de R$5,00, R$7,00, R$8,00. Você vai escolher a melhor batata que você tem ou vai escolher uma dessas batatas do cardápio. Só uma. Só uma. E daqui pra frente tudo que entrar todas as vendas dessa batata somente dessa batata ela não vai ser usada pra mais nada a não ser para adquirir um kit de equipamento correto. Ponto final. Tá. Ou seja, escolhe um aí agora. Vamos lá. Pode ser qualquer um que vocês quiserem. Lembrando que vocês não vão mexer nesse dinheiro dessa batata mais. Pode vender mil no dia. Pode vender só ela. Então, pode vender... Ribão simples, R$10,00. Tá. Então, ribão simples. Daqui pra frente não mexe mais nessa batata. Vocês já fizeram o orçamento do kit correto de equipamento? Do equipamento o que era, na verdade, lá dos iniciarmos? Isso. O equipamento correto da batataria. Fritador, direitinho. O foco é o fritador. Já viram esse orçamento? Ainda não. Não, porque provavelmente a gente ia estar trazendo daí pra cá, né? Eu senti a dificuldade do fritador ontem. Tá. Não, tá tudo bem. Tá tudo bem. Nós vamos resolver isso. É porque daqui pra frente se vocês não agendarem o período de solucionar, a gente vai empurrando com a barriga isso. Daqui a pouco começa a funcionar. A gente vai modificando os processos e virando zona de conforto. Aí não sai mais, não. Então, nós vamos organizar tempo aqui pra não se permitir acostumar com esse equipamento. gente, fritadeira e tacho não vai atender vocês. Posso começar, rapaz? Pode começar. Deve começar. Se não tiver nem isso, começa no fogão de casa, mas comece. Dentro de tudo, agenda, data, pra que vocês possam profissionalizar o processo. Então, eu vou colocar uma média aqui de dois mil reais, mais ou menos. Dois mil reais dividido por... É dez reais essa Ribbon Simples, né? Sim. Dois mil dividido por dez, vocês têm que vender duzentas batatas pra adquirir o kit. Sim. Duzentas batatas divididas por trinta dias, vocês precisam vender sete batatas por dia pra comprar o kit de vocês. É só isso. Dá pra vender sete Ribbons por dia? Acho que dá, sim. Então, beleza. Daqui pra frente, dinheiro que entrou em Ribbon Simples não vai pra mais nada. Pra mais nada, a não ser adquirir um kit correto. Por quê? O kit correto vai permitir vocês produzirem, no mínimo, 40% a mais. No mínimo, 40% a mais. A economia de energia, ó, é incomparável. Na luz que vocês vão ouvir desses equipamentos aí no mês, vocês já vão observar que, poxa, era melhor ter pegado e investido no equipamento melhor. Certo? A produtividade fica melhor e o sabor do produto vai aumentar. Se aumenta o sabor do produto na qualidade, o preço também merece ser aumentado, porque agregou mais valor. Não é verdade? Sim. Então tá. Meta de vocês, sete Ribbons por dia, vender as próximas 200 pra comprar o kit. O restante das outras batatas podem investir onde quiser. Tá bom? Tá bom. Tá. Daqui pra frente, separar batata frita com casca da batata frita sem casca. Vocês observaram que a batata com casca e sem casca faz uma diferença gigantesca no processo de preparo. Não fritar junto. Não fritar junto. Tem que fritar separado. Agora, o que eu gostei, eu gostei do aspecto da batata com casca. Ela ficou bonita. Ela ficou desenhada. Parece um desenho com contorno. e eu gostaria de vender assim. Eu perco alguma coisa em qualidade? Não perde nada em qualidade. Agora, o que acontece? Quem vai pagar é o cliente. Quem vai ter que ter esse prazer de olhar e gostar dessa coisa vai ter que ser ele. Tá? Então, o que é a sugestão? Apresentar as duas opções. Beleza? Agora, quando eu gosto de uma coisa do meu prato, eu me apaixono por aquele prato ali, o que é que eu vou fazer? Eu vou fazer, vou criar vantagens para aquele prato vender mais, porque é o que eu gosto de fazer. Eu acho mais bonito e o meu prazer vem primeiro, porque sou eu que estou fazendo. Se o cozinheiro não tem o primeiro prazer no prato, pode ter certeza que vai ficar ruim. Não vai prestar tanto assim. Então, pega essa batata e transforma ela na rainha de todas as outras. Divulgar ela mais. Nem só divulgar, mas o que você pode agregar para ter mais valor? O cheddar nela é uma quantidade maior, só nessa batata com casca que vem bacon. Por quê? Vocês estão criando uma coisa rústica. O rústico vai puxar um pouquinho para o defumado. Então, agregue coisas que sejam defumadas para que vocês agreguem valor a essa batata e possa favorecer a venda delas maior do que as outras. Entendido? Sim. É, entendi. Tá. Então, você começa com ela com casca e depois você vai migrando para a sem casca também para ver o que a galera quer. É, eu entendi que a sem casca é bem importante no beca, né? No beca. Sim, sim. Exatamente. E aí você vai embalar e aí aquela casca pode no futuro amargar a batata, né? Mas para consumo imediato, consumo entre aspas imediato, porque eu pretendo fritar todas as batatas, ensacar, como você havia sugerido, colocar dentro da minha caixa plástica quando ela estiver fria e deixar ela no ponto de venda, né? E na hora que o cliente pede, eu tiro aquele plástico, faço o enfeite, maçarico e entrego para ele. Só ainda não decidir se na mão ou num pratinho. Essa questão do saco para ir para dentro da embalagem plástica não tem necessidade. É só pegar a batata e colocar ali dentro e fechar. Ah, tá. Bom. O que eu falo de um saco? Para você colocar, separar-se por três camadas. Uma camada vai ser dentro das batatas dentro do saco, depois outra camada dentro de outro saco, né? Cada uma dentro de um saquinho não. É um saco só, coloca com todas elas. Entendeu? Ah, tá. Para eu poder ver quem foi frito primeiro e quem foi frito depois? Isso. E para evitar que elas peguem vento, ventilação. Ah, tá. Eu estou fazendo um desenho aqui. Tá. Essa daqui é a... Deixa eu ver se dá para... Eita, cala. Ó, isso aqui é a box, né? Isso aqui é a box. Aí as últimas batatas são as primeiras, as penúltimas a segunda e as últimas, as primeiras e as terceiras. Entendeu aqui? Quem fritou por último vai ficar lá no final, porque ela tem mais tempo de validade. Ok? Certo. Então, olha só, aqui cabem nesse saco aqui, cabem 10 batatas, por exemplo. Você pode colocar 10 batatinhas dentro de um saquinho só. Tá. Pronto? Para quê? Para evitar a ventilação. Só isso, mais nada. Às vezes cai uma poeirinha, está mexendo, para evitar o menor contato possível. E como é uma batata bem sensível, se você ficar mexendo, mexendo, elas começam a quebrar. Então, a gente evita que isso aconteça. Beleza? É, eu soube do esse. A batata ficou branca. Deixa eu falar uma coisa de coloração de batata para vocês. A coloração da batata fica mais amarelinha, mais branquinha, isso é derivado da gordura. É a gordura que vai dizer qual é a cor que essa batata vai ficar. A gordura. Se for banha, tende a ficar mais branca, a gordura vegetal tende a ficar mais branca. E quando a gente começa a entrar na linha de óleos, óleo mesmo, óleos vegetais, é que ela começa a ter uma variação e ir para uma cor mais amarelada. Por isso, a gente utiliza a pasteurização de gordura. Essa banha foi pasteurizada? Foi. Quer dizer, o que eu entendo que é pasteurização, às vezes eu estou até achando errado. Eu coloquei, eu comprei pacotinho de um quilo que eu queria testar, né? Então, eu coloquei dois quilos de banha e um litro de óleo. Deixei aquecer a 180 graus, desliguei, aguardei 15 minutos para depois fazer a fritura da batata e 180 de novo. Perfeito. Agora, o que acontece? Quando você está usando banha, banha animal, não é isso? Foi, suíla. Então, o ponto fumaça da banha animal é menor, é 150 graus. Por isso, nós fizemos a redução. Se você jogar 180, sua batata, hoje, ela está sem cheiro, mas empacota ela e deixa dois dias para você ver o que vai acontecer. Ela vai dar o cheiro que não deu agora, mas ela vai dar o cheiro por conta de ser banha animal. Entendeu? Entendi. Essa pasteurização que se falou está correta, só que a pasteurização nesse caso, ela só serviu para você diminuir o custo de produção. Ficou mais barato. Mas afetar no processo de preparo não muda em nada. Agora, entendido até aqui? Entendi. Então, por isso que a gente reduzir a temperatura. Segundo, precisa de uma coloração maior? Quer que essa batata fique mais amarelinha? Trabalhe, então, com óleo de girassol, óleo de milho, tá? Aí você vai ter uma coloração diferente, ela vai ficar mais amarela. Tá. Bom? Simples desse jeito. Agora, a batata com casca tem diferença da batata sem casca. Com óleo de milho, óleo de algodão, essa batata tende a ficar com casca mais amarela ainda. Então, se já está com casca, já está ficando amarelinha bacana, use óleo de soja mesmo que está tudo certo. De soja? De soja. Não tem problema, não. Então, eu, quando eu comprei ontem, eu estava vindo à noite e tal, eu estava agitada, queria ver meu portador, ansiedade e tal, comprei a banha errada. Mas não vou ficar usando essa banha de porco, é claro, esse daí que eu fiz, ainda dá para fazer algumas vezes, eu faço a 150 graus. quando eu tiver a banha vegetal, aí eu uso 180? É isso aí. Ó, dentro do treinamento, vocês vão modificar, a gente está fazendo até algumas atualizações. Trabalho com 170 graus para trabalhar com batata espiral. Entre 160 e 170. Aí vai validar por conta da idade da batata. Por quê? Porque a gente tem um palito ali dentro também. Se o palito bater a temperatura do ponto de fumaça da gordura, ele vai amargar a gordura inteira e, consequentemente, amarga a batata. Então, a gente precisa tomar um certo cuidado maior. Reduzindo a temperatura, vocês vão ter um tempo de preparo mais longo, mas a qualidade do produto vai ser maravilhosa. Tá bom? Com o vegetal, 170 já está bom. Está ótimo. Está ótimo, 170. Tá bom? Eu estou com mais algumas dúvidas. Vamos lá. Molhos. Eu não sei se eu consigo dar conta daqueles molhos gourmet. Eu queria fazer uma coisa mais popular. Eu estou num bairro bem popular. E usar o gourmet para um feito especial. Usa os molhos básicos. Tenha os molhos básicos, são mais simples. Então, eu pensei... É. Eu pensei assim... Vocês são da mentoria 120, né? Hã? Deixa eu ver. Vocês são da mentoria 120, não é isso? É. Ah, tá. É que eu liberei para a galera da mentoria fechada 14 novos molhos básicos. Ah, eu não tenho isso. Eu precisava... Eu coloquei no meu cardápio molho de bacon, molho caipira, molho churrasco. Molho de alho, molho... A moda, que eu vou inventar. Tudo isso eu estou inventando, porque, na realidade, eu tenho que... Eu fiz o cardápio, agora eu tenho que rechear esses molhos. Então, o que é isso? Cheddar e catupiry, tudo bem. É uma coisa... Eu fiquei com um problema no cheddar, porque eu comprei um ontem, pronto. E aí eu percebi que a gente tem que... Você trabalha com uma base, é isso? Um molho branco, onde você coloca as fatias do cheddar e vai reduzindo? Eu faço uma redução dele e aumento, né? Eu vou desconstruindo dele e aumento a quantidade. Até para cair no preço e eu saborizar do jeito que eu quero. Por exemplo, o cheddar, eu não faço o cheddar igual todo mundo. Eu vou lá com fumaça líquida, acrescento fumaça líquida. Ele vai virar um cheddar defumado. Ninguém tem. Ninguém tem. Como eu caí um pouquinho lá naquele saborzinho do cheddar, eu aumentei ali no sabor da fumaça. Aquele sabor defumado de cheddar leve ao fundo, sabe? Aí fica uma coisa bem legal. É o quê? É um molho branco? Não entendi. É um molho branco? Sim, é um molho branco. Ou, às vezes, é só creme de leite mesmo. Creme de leite? Vai reduzindo ele. Vai reduzindo. Tá. Tá. Beleza? Quanto aos molhos, reduz um pouco a quantidade, você tem quantos molhos aí para você fazer? Alho, bacon, caipira e a moda. E a calabresa? São cinco ao total, né? Alho, bacon, caipira e quatro. Tá, então tá bom. Essa quantidade é legal. Tem o barbecue, mas o barbecue é pronto, né? Barbecue com ervas. É, no livro tem... Eu ensino também a fazer o barbecue. Tem lá o processo preparo. Tá, eu quero entender isso. Mas você vai verificar o custo, né? Aí você verifica o custo. É, eu preciso reduzir bastante o custo, porque você viu que eu não tenho uma batata cara. Eu não posso ter, né? A região permite esses valores que eu coloquei. Eu tenho pessoas que vendem batata no carrinho, pessoas que vendem batata junto com outras coisas. E eu quero fazer uma batata que seja diferente, mas que o pessoal possa pagar. Tá, beleza. Tá bom. É, aí vai ter que analisar. Isso aí vai entrar na sua base de custos, né? O seu custo é quem vai te dizer qual a liberdade que você tem para fazer esse trabalho, até onde você pode chegar. Agora, eu agrego tanto valor às minhas coisas, tá? Nos meus processos de preparo, na preparação do produto, que me permite aumentar, então, o valor da comercialização da batata. Tá? É uma embalagem top, é uma forma de entregar massa para caramba, né? São recheios que ninguém tem, são molhos que ninguém nunca ouviu nem falar, são temperos que foram criados por nós mesmos. Então, tudo isso agrega valor ao produto. E aí o cara não consegue nem fazer uma comparação. Ah, a batata ali é R$2,00. Então, eu como essa daqui só dessa vez, para ver se é a mesma batata de lá. Se for, aí tudo bem, eu venho ao mesmo preço. Se não for, aí a gente continua aqui, trabalhando com o meu cardápio, porque eu quero fazer uma coisa diferente. Tá. Entendi. O molho, eu pensei assim, fazer uma base de maionese, por exemplo, que eu faço maionese caseira, eu gosto de fazer isso. fazer uma base de maionese e saborizar, e saborizar essa base. Então, eu quero bacon, eu vou saborizar com bacon. Posso fritar o óleo, usar o óleo do bacon, moer o bacon e fazer jogar maionese. Saborizar a maionese. Eu fico à vontade, porque é uma coisa que eu sei fazer, e aí eu padronizo e uso essa receita. Eu faço muito... Hã? Essa maionese é você quem faz? Eu faço caseira. Tá. Então, eu vou fazer um negócio aqui com você. Eu quero três receitas, três receitas de maionese sua, sua, tá? Sua, tem que ser maionese sua, não é imitar ninguém, não. Não, é maionese que vocês. Aí, é pra você colocar dentro do livro de receitas da Batatolândia. Eu quero três receitas sua, da Zeni, da família Leandrade, tá? E depois disso, o que nós vamos fazer? Você vai me dar três receitas, eu vou colocar dentro do livro, colocando o nome de vocês, que foram vocês quem fizeram, com a marca de vocês, com a empresa. Vocês vão pra dentro do meu livro, fechou? Querem ir pra dentro do livro de receitas da Batatolândia? Bora. Agregar é muito importante. E pra honrar vocês também, o Brasil inteiro, com exceção, cinco mil alunos dentro e fora do Brasil. É muita, gente. É muito. Bacana. E todos eles empresários, entendeu? Não é um monte de gente que fica assistindo, não. É empresário. Pra conhecer a marca de vocês. E eu vou trocar com você, você vai me dar três receitas, eu vou te dar dez receitas de molhos básicos. Uau! Topo, topo. Troca justa? Topo. Hoje eu vou testar molho o dia inteiro, pode deixar. Também. Você falou um aí de churrasco, maionese de churrasco. É saborizar com churrasco? É aquela, o pozinho, né? Ah, mas o pozinho sabor com churrasco? Fumaça. Ah, fumaça. Então, essa é defumada. Maionese de fumada. Ah, tá. Tá, tá. Mas tudo bem. Faz aí do jeito que você quiser e leva pra gente lá. Você vai pra dentro do livro. Lembrando que são cinco mil pessoas que vão experimentar a sua receita. Cinco mil pessoas vendendo. Certo. Os números que vocês fazem. Fechou? Olha que bacana. Obrigadão. Eu vou tentar, vou fazer. Deixa eu ver. Eu marquei tudo que eu tinha que falar pra você. Uma dúvida. Toda essa temperatura resolvemos. Era isso. Molho? Tinha dúvida? Nós conversamos. O barbinho... Rapidinho, rapidinho. Qual que é a data que você vai me entregar essas receitas? Rafael? Aqui não tem como é isso, não. Eu acredito que a gente tem que dar esse pontapé inicial. Após ela... Lamei pra desculpa. Não, você não manda de nada aqui, não. Você é foda. Ela tá milhão. Ela tá milhão. O que você gosta? Isso tá sobrando pra mim. Eu tô cuidando da parte... Eu me dizia, mano, a imagem, né, no caso... Ah, vamos fazer... Sugere, vamos, faz camiseta. Ela queria fazer avental. Falei, faz camiseta. Vou colocar praquinhas na parte interna do salão. As praquinhas no tamanho de um quarto de ofício, com os desenhos das batatas. Porque a gente queria colocar tudo no banho. Só que quando aumenta a imagem, ela distorce. Fica feia. Então, eu reduzi, coloca praquinhas. Vai haver, sim, o banho atrás. Que também eu acho que é muito importante lá dar um outro visual pro local. Então, eu tirei isso dela, porque ela ficou muito indecisa. Aí vai, dizia, ah, eu não gostei. Aí já quer mudar da pessoa. Vamos continuar com ele. A gente vai apenas aperfeiçoando. Até chegar no que a gente quer. Porque senão a gente vai ficar pulando pra um, pulando pra outro. E acaba não... Então, aí eu tirei isso dela, pra poder ela focar apenas na parte de molho. Porque senão não ia dar certo. Ela ia fazer um banho com sabor no molho churrasco. Ia fazer uma batata com gosto de banho. E não ia dar certo. Ah, que legal. Então, eu fico feliz. É isso. É que tem uma parceria aí. Não tem ninguém sozinho na jornada. Então, essa sobrecarga... Aqui é a degustadora. Tainá, degustadora. Tainá, degustadora. Ela me traz um sabor jovem. O que o jovem gosta. O negócio dela é os queijinhos lá, os recheios. Ela teve a ideia de colocar filetinhos de bacon naquele vão da batata espiral. Só não sei como eu vou grudar ele. Eu não sei como eu vou grudar ele. Mas... Estamos acatando todas as ideias. Segunda-feira te dou os molhos. Então, beleza. Segunda-feira vai ser o quê? Hoje é 23, 24. Hoje é 23. É muito assim. Eu só vou passar a receita, gente. Eu vou ficar testando. Vou ficar testando. Só vou passar a receita. Não vou mandar lá pra Brasília. Tem que aperfeiçoar. Vou aperfeiçoar. Segunda-feira à tarde. Coral. Vamos colocar. Deixa eu anotar junto. Porque se não... Segunda-feira. Tem que aperfeiçoar isso aí. Vou aperfeiçoar. Do jeito que ele tá aí na coisa, vou ter que contratar o Visa pra poder... Tá liberando. Segunda-feira. Me ajuda aí, Rafael. Me ajuda aí. Não, tem que pegar pesado vocês aí. Vou arrancar todo mundo aí. porque dá tempo. Dá tempo de fazer. Segunda-feira, dia 25, às 15 horas. Eu vou passar a receita... 26, segunda-feira. É 26? Tá. Ganhou um dia aí. 26. Que horas? 15 horas. Às 15? Às 15. 26 horas. Poxa vida. A gente não tinha que estar usando o horário em São Paulo diferente do Brasília, que é pra poder ganhar mais um tempinho? Tem que ser menos tempo. Tem que ser menos tempo. Não sei se você está preparado. É preparar toda a experiência que tiveram na vida e implementar tudo em cima desse projeto. Simplesmente pegar o que vocês já sabem fazer e jogar pra cima. só isso. Ninguém aqui tem mais experiência do que vocês dois. E principalmente que usa a maturidade da Zini com a sua. Cara, vocês não precisam de tanto tempo pra fazer mais nada. Vocês têm clareza sobre tudo que vocês querem. É simples assim, pum. Não, a gente quer isso. Quando foi que a gente errou nisso? Ah, erramos porque fizemos assim, 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 assim. Então, vamos tirar tudo aqui lá. Como é que é o jeito certo? É só isso aqui. É o que você fez aí na questão do marketing da empresa. Você vai cuidar de uma parte e outra parte. Gente, vocês tiraram a sobrecarga de todo mundo. Era 100%. Agora, Zini, 33%. Jorge, 33%. E a Tainá, mais 33%. Como é que ficou leve? Cada um sabe a sua vida. Cada um cuida da sua vida ali. Fica mais fácil. Todos precisarão aprender o que o outro faz. Todos. Mas isso é uma questão de tempo. Você vai olhando, vai assistindo. Daqui a pouco, troca de lugar. Porque na necessidade de um cuidar da área do outro, está apto para poder fazer isso. Então, vocês não precisam de muito tempo para fazer nada. Se tem alguém que tem direito a levar mais tempo, é questão de logística de entrega. Só fora isso, vocês que têm que resolver tudo. Valeu? Ok. Contratei um funcionário já? Que maneiro. A Tainá já é da casa, né? Porque ela não teve opção. Ela foi contratada. E aí eu contratei um rapaz, né? Porque o dia que eu precisar estar ausente, tem um rapaz aqui dentro com ela, para lidar com o público. Acho que é uma coisa bacana. A nossa sociedade ainda exige essa coisa. Na verdade, é um look, né? Porque se eu não tiver presente, vai ter alguém para... Ele também, força. Na parte do churrasco, o homem sempre tem maior habilidade para fazer churrasco. e já está contratado. Assim que a gente começar, ele já está aqui com a gente também. Qual é o salário dele? Como é que ficou isso aí? Não dei salário. Ele já me amou de cara sem salário. Estou brincando. Não, eu estou brincando. Eu estou brincando. Eu falei para ele que estou começando. Mostrei a proposta da empresa para ele. Falei, vou começar, então, para adequar. Por enquanto, eu vou te pagar por dia. Vou te pagar uma porcentagem por dia. Tanto ele quanto a Tainá. Todo mundo vai receber. Vou te pagar uma porcentagem por dia, baseado no movimento. E aí a gente vai se adequar. Garanto para você que em 15 dias eu te falo quanto você vai receber. Foi isso que eu contei com ele. Falei, para você está bom? Para mim está bom. Falei, então está. Vamos lá. Vamos brigar junto. Vamos crescer junto. Você sabe que quanto mais você vender, quanto mais você atender melhor, quanto mais você fluir, mais você vai ganhar. Só que internamente, nós estamos chegando aí a uma média de 50 reais diária dele. É. Na nossa mente. Eu não passei esse valor para ele. Nós estamos aqui. Nós, interno. A gente tem uma ideia de começar trabalhando quatro dias na semana. Vocês estão já baseando o salário em 1.500 reais aí. Eu imaginei, pensando na diária de 50. Como nós vamos iniciar com quatro dias na semana, para a gente começar a sentir o mercado, então, é óbvio, tem a tendência de aumentar mais dois dias posteriormente. Aí vai ficar melhor para ele e vai para a gente. Porque também a produção aumenta. Eu vou ensinar uma coisa para vocês aqui. Está muito alto. Está muito alto. Deixa eu ensinar um pouquinho para vocês. 200 por semana. Ó, não paguem bem funcionário. Nunca pague funcionário bem. Nunca na sua vida. Nunca. Funcionário tem que receber mal. Quem tem que ganhar bem é o dono. Para ele receber bem, que ele monte a empresa dele. Ponto final. Talvez vai parecer uma coisa pesada ouvir isso aqui agora, mas essa é a única forma da gente manter uma empresa crescendo muito e o funcionário entender qual é o lugar dele ficar. O funcionário tem que receber mal, senão ele fica ali o resto da vida. E alguns recebem mal e ficam lá a vida inteirinha. E está tudo bem. Eles nunca vão questionar, nunca vão reclamar disso aí. Então, eu acredito que está muito alto para um bom atendimento. Dá para reduzir. Dá para reduzir. Agora, 50 reais se ele for no SEASA buscar, fazer as compras todinhas, voltar, limpar a loja, servir os clientes, ajudar no processo de preparo, empacotamento, criar... Não, ele vai. Vai ajudar no processo. Essa parte nós colocamos. Vai chegar mais cedo, vai descascar batata. Não comprei o descascador, vou até escrever aqui. Vai descascar batata, vai ver a limpeza da loja. Auxiliar na limpeza, sim. Encher potinho de molho. Isso eu já falei para ele. Então, beleza. Nunca pagam os funcionários bem. A única coisa que ele não vai participar é na compra, porque eu estou na rua. Então, eu já estou buscando os lugares, procurando pesquisar valores, preços de mercadoria, para que eu já possa fazer aquisição. Eu posso reduzir. Eu falei ainda para ele, então, isso é uma conversa nossa. Me off. Então, eu não falei o valor. Eu falei se era 50, não falei se era 40, não falei que era 30. Falei que era uma porcentagem, porcentagem, desde 1% é porcentagem. Isso aí. Show de bola. Então, não paguem tão bem. E, para favorecer o cara, não consigo te pagar tão bem, quer dizer, nem que eu não consiga, eu não quero te pagar tão bem. Ou eu vou te pagar X e você participa nos lucros ali, você tem 1% da diária, da venda do dia. Pronto. Aí sim. O valor mais... Hã? Põe um valor fixo, eu vou te pagar R$500. Não, é 30 conto na diária aqui. R$30. Mais 1% das vendas. 2% da venda. R$30? É o que eu faria. R$30 de diária e 1% das vendas. Isso. 1%, 2%, 2%, 5%. Você vai lhe atender bem, né? Tá. Bom, então, reduziria muito. Porque dá a sensação que você vai vender para caramba. Tá, tá, tá. Então, fechou. Fechou. Perguntas? Você não tirou? Peraí, só me... Desculpa, desculpa. Dá licença. Mas eu estava aqui na reunião, eu falei para você e você não escutou, meu bem. Você pegou até, inclusive, quando eu falei. Então, Rafael, eu achei legal isso. Gostei dessa R$30 e 1% da... Ou uma porcentagem, ainda vou decidir. Isso. Das vendas. Perfeito, perfeito. Perfeito. Beleza. Próxima dúvida. Temos mais dúvidas, Tatá? Não, tirei as dúvidas do molho. Ontem eu percebi que o cheddar, ele não adere, né? Se ele não for cremoso, a Taina falou, mãe, ele está muito... E aí eu comprei um cheddar, um vagabundo lá, para fazer um teste de nós. Não vou colocar. Falei, mas não vou jogar nada fora, tá? A hora que eu fizer o verdadeiro, eu misturo aí e vou embora, eu não vou perder nada, não. Ó, molhos ruins, a gente agrega sempre... Uma coisa para sempre melhorar molho ruim, cremes assim, ruins, é defumagem. É a fumaça em pó ou a própria fumaça líquida. Isso sempre funciona. Eu comprei a fumaça em pó e eu não senti sabor de fumaça, cheiro de fumaça. Não senti. Eu só senti os temperos que eu comprei ali, eu senti muito sal e pouco sabor. E eu fiquei meio decepcionada com os temperos que eu comprei. É, aí vai a questão de marca, né? É, eu comprei nessas lojas que vende a granel, 100 gramas, 100 gramas, eu não gostei. Eu não gostei. Aí deu errado por quê? O tempero, você viu até no livro de receitas, que eles têm que estar fechados em potes herméticos. Se não tiver fechadinho, pacotadinho, fica abrindo, fechadinho, toda hora, perde o aroma, o sabor. Tem que ser vidente. Tem que ser vidente. Tem que ser vidente. Ó, todo alimento é que nem a batata. A batata, se deixar ela cortada ali, ela não fica preta? Não vai entretecer? A batata fica cinza? As outras coisas também. Ele vai queimando ali por conta da... Como é que fala? Da oxidação natural. Normal, vai perder o cheiro. Então, tem que comprar, pega, se estiver dentro de uma validade, se o produto é novinho, olha a validade de fabricação. É uma mais importante fabricação do que a validade final. Tá. E aí você coloca nos potinhos herméticos e está tudo resolvido. Vamos, vou, vou... Não sei o que eu vou fazer com aqueles, mas também foi 20 reais de tempero e a gente vai agregando, vai agregando, até que lá para 2057 acaba, porque 100 gramas do negócio, 100 gramas do negócio é bastante coisa. Mas a minha outra dúvida é a embalagem. Rafael, qual a melhor maneira de eu servir o meu cliente? Eu vi algumas fotos lá no Face da comunidade, os pratinhos compridos, coloridos, de plástico. Eu posso maçaricar a batata e pôr nesse pratinho? Ou entrego direto na mão dele para ele comer? Eu fiquei meio em dúvida. Você vai ter atendimento de mesa? Não, não, eu vou ter só um balcão, a pessoa vai... Na maioria das vezes ela vai até levar, porque por causa da pandemia, né, vou ter um balcão. Mas a pessoa quer comer no balcão, põe aonde? Põe num pratinho? Eu vou te mostrar uma coisa que eu fazia aqui, peraí. Tá. Ô mãe, sei como tá no pratinho, pra ela levar também. Se levar, vai levar no saquinho. Tem que ela não falar gentil, acho que eu tinha que falar. Também tem aquela, do pacotinho, quadradinho, né? O Júlio vai engrandando. E também tem o tal do isopor mesmo, que é com pedidinha. Mas aqui é assim. Ah lá. Eu vou... Eu não achei a outra pecinha? Eu vou pegar aqui a minha caixinha de vinho, que eu vou mostrar. Cheio de moeda aqui dentro. Aí o que que acontece? Eu pegava uma madeirinha dessa aqui, uma madeira dessa, de caixote, e eu fazia a perfuração. Aí na perfuração da caixa, eu pegava a batata espiral, encaixava ela na diagonal aqui, ó. Vai ficar na diagonal. Beleza? Faz o buraquinho, encaixa o palito com a batata já montada aqui na diagonal, frita já. Aí eu pego um, deixa eu colocar aqui se dá pra ver, dá. Tô vendo. Aqui a batata na diagonal, o que que eu fazia? Colocava o queijo em cima dela, tudo direitinho. E aí eu vinha com o tostador e derretia. E manda pra fazer atendimento. Tem uma batata aí. Hã? Uma batata, um espeto. Ele tinha mais furações. Aí eu podia colocar, acho que eram só três que eu fazia por vez. Colocava três batatas aqui e ia tostando cada uma, maçaricando cada uma dessas batatas. Pra entregar. É. E aí era uma chapinha pequenininha, dessa, mais ou menos desses pedaços de madeira aqui, dessa espessura mais ou menos. E as batatinhas aqui em cima. Tudo bem furado, maçaricava, entregava pro cliente e ele sentava na mesinha e comia. Nada de prato? Nada de prato. Tá. Por que eu não fazia aqui? Porque eu sempre dava um pouquinho mais. Entregava a batata espiral e aqui abaixo eu fazia mini ribbons. Mini batatas ribbons. Pequenininhas. Ou colocava batata chips aqui embaixo. Por quê? Quando eu vou maçaricar, o queijo vai derreter e vai cair sobre a chips ou sobre a ribbons que tá embaixo. É intencional. Pro cliente olhar esse produto que eu tenho aqui agora da batata espiral e saber, nossa, você tem essa emboladinha aí, que eu chamava tudo de emboladinha. Essa emboladinha, como é que é? Ah, eu tenho a emboladinha aqui, que é essa daqui grandona, olha o tamanho dela, que é só pra você experimentar. Aí eu falava, meu Deus, que batata linda, gigante, que maravilha. Me dá uma porção dessa daí também. Aí eu vinha e vendia mais. Entendi. Eu inventei a batata. Desculpa. A sua embalagem tem que ser algo estratégico de comercialização. Não é só assim, ah, eu quero só pra entregar, pra facilitar a vida do cliente. Não é. Tem que ser algo estratégico pra favorecer a venda até de outros produtos, ou elevar o preço daquele ali, porque ele não comprou ainda. Você colocava essas batatinhas ribão embaixo, solta no... solta, né? É, era só um pouquinho. Então ela tá aqui, ó, aí eu ponho um pouquinho aqui, de batata. Isso. Onde o queijo vai derreter e cair, pra cair em cima dessa batatinha. Tá? Eu coloquei também no cardápio, eu chamei de batata crespa, porque eu ia fazer batata palito, aí a gente tava conversando, eu e a Thay ontem, e eu falei, Thay, se eu for fazer batata palito, vai ser mais um produto que eu vou colocar na loja, né? Então, só que eu tenho sobra de produto, porque ontem, quando eu tava cortando, sobra batata. E aí, eu falei, então, Thay, na, vamos inventar a batata crespa? A batata crespa, ela vai ficar no lugar da batata palito, só que é um formato crespo. E a gente vende um saquinho de papel. O crespo seria a ribão? É, sobra, sobra da espiral. É, e é exatamente isso que eu fazia. Sobra da espiral. Na minha loja, o cliente chegava, e ele, eu tinha uma cesta, cesta de palha, cheia de batata, cheia de batata. Aí ele chegava lá e pegava a batata, ele que escolhia a batata. Aí uns eram os grandes, escolhiam a batata grande, outros batata pequena, entendeu? E ele que escolhia a batata. Pronto, então, isso era legal. Só que quando eu ia cortar, sobrava um pedacinho. E desse pedacinho que eu transformava numa ribão, numa batata chips. Para o cliente entender que ele ganhou tudo. Só que quando ele via a ribão pequenininha, eu falava, você pode pegar uma batata grande ali e a gente faz uma ribão para você. A cesta de batata, de batata espiral, era uma. Uma, cesta de chips era outra e a cesta de batata ribão era outra. Cada um estava numa cesta diferente. As da batata ribão eram uma batata grande. Eu normalmente usava até a batata florão para fazer uma ribão bem grandona. Então, era isso a modelagem que eu estava fazendo com o cliente, para ele poder escolher. Era uma experiência que eu criava para o meu cliente ali. Para poder vender mais. Simples assim. Sua embalagem tem que fazer vender mais. Agora, no delivery, é importante que você tenha essa batata dentro da embalagem plástica. O saquinho fechadinho com etiqueta. Não, aí é atacado, né? Ah, tá. Então, isopor? Isopor. Tem um cara chamado, tem uma batataria chamada Brothers Espetos. Brothers Espetos. É do Caíque. Caíque é nosso aluno aqui e ele já faz essa modelagem para enviar no delivery, colocando alguns ingredientes a mais. Então, vai lá, olha o cardápio dele e imita. Simples assim, só imitar o que ele está fazendo ali. Brothers Espetos. Onde eu acho? Tá no Instagram. Tá no Instagram? Tem. Brothers Espetos, Instagram. Tem uma embalagem lá? Tem. Ok. E eu chamo para o Brothers mesmo. E eu vou dar uma olhada lá também. Hoje eu vou sair para buscar a embalagem. Então, eu estou achando assim que, para hoje, não há a necessidade de comprar aqueles saquinhos para embalar uma a uma. É melhor eu comprar um saco grande para poder usar a minha caixa. Então, hoje eu nem compraria saco nada. Sair para comprar saco não tem necessidade. Eu usaria a própria box. Box. Separaria então ali com a folha de chamequinho ou até mesmo papel toalha. Colocaria em cima. Tá, tá. Separia as cabanas. Pronto, está tudo resolvido. Tá, box. Então, eu vou parar do compro agora. Vamos fazer o mínimo produto viável, tá? O mínimo que você pode gastar para ter um produto viável para comercialização. Vendeu? Ah, precisa da embalagem agora? Agora eu compro. Mas nesse exato momento não tem necessidade. Porque é a validação da ideia no mercado. Às vezes você pode chegar lá e perceber que todo mundo quer só ir atacado. Aí, para que comprar um saco grande? Não precisa. As pessoas querem ir atacado. Ou chegar lá e ninguém quer nada ir atacado. Quer comer só na hora. Aí você vai ter que atrapalhar na hora. Chegou lá, você viu que não é a batata espiral que eles querem. Eles querem a batata ribon. E aí você vai ter que mudar tudo. Aquele monte de palito já não tem validade mais. Pelo menos por enquanto. Entendi. Ah, então é até assim. Vai mudar. Você falou de palito, eu lembrei. Eu comprei alguns saquinhos de palito daquele que eu te falei que não estava tratado. Que eu ia tratar. E aí eu percebi 90 minutos. Não. 90 graus. Quanto tempo, por favor? 150 graus. Para tratar ele? É, não. Vamos lá. Vamos tomar esse tratamento. Tá. Não é só coloquei no forno e está resolvido não, tá, pessoal? Tá certo? Não, jamais. Você vai precisar de água, um balde de água, vai precisar de sal grosso, tabuleiro e forno. O que você vai fazer? Pegar os palitos e colocar dentro de um balde com água. Deixar ele encharcar. Colocou. Dois minutos dentro da água. Ele vai encharcar, não vai humedecer? Sim. Aí você vai tirar os palitos, colocar dentro de uma forma. Você quer as formas de bolo, quadrada? Certo. Uma coisa toda espalhada ali. Palitinho espalhado. Feito isso, pega sal grosso e joga por cima dele. No meu balde só tinha água. Sim, no meu balde só tinha água. No meu balde só tinha água. Tirei da água ali, depois de dois minutinhos, coloquei na forma, espalhei ele na forma. Pega o sal grosso e cubra ele ali, de sal grosso. Aí ele vai para o forno, 150 graus, até secar. Só até secar. Não é para assar o palito, é só até secar. Para sair a água dele. Evaporou a água toda, pronto. Aí ele está tratado. Ah, tá. Mas qual o tempo para ele secar? Dois minutos, cinco? Você vai colocar quantos grãos do palito? Depende da quantidade. Então não tem como de fazer assim, vai ser dois minutos. Mas assim, você fica olhando lá. Secou, tá pronto. Sem final. Ótimo. Aí é continuar, porque às vezes eu falo assim, coloca dois minutos. A pessoa vai lá e coloca um quilo de palito de uma vez, dois minutos não dá tempo. Aí tira tudo molhado. Ele tem que sair seco, é só isso. Mais nada. Não precisa assar, ficar para escurecer o palito, nada disso não. Agora, quanto ao forno, a gás ou elétrico, dá uma diferença? Sem segundo grau. Sem segundo grau. E aí eu armazeno esse palito em um local seco, só isso, né? Coloca dentro de saquinho mesmo. Pega um saquinho novo aí, empapota, amarra e está pronto. Dentro de tudo, você desidratou tudo que tinha dentro do palito, não libera mais noda. Ele vai ser usado para 120 dias e não pega mais fungos, nunca mais. Esse palito aí já era. Outra coisa que eu fiquei, eu peguei um palito, eu consegui um palito tratado, mas ele era muito fino. E aí a batata começou a correr no palito, eu não conseguia segurar, abençoada lá no espiral. Porque ficou muito fino. Aí eu peguei um um pouco mais grosso. Mas eu percebi que no meu furador, no meu cortador de batata, não veio uma pecinha que eu vejo vocês furando a batata para depois colocar o palito. Oi, Celi, deixa eu te ensinar uma coisa aqui para a sua vida, para o resto da sua vida. Você tem coragem de cortar seu cabelo lá no açougueiro? Não. Você tem coragem de fazer maquiagem para sair na rua, para ir trabalhar com uma criança de 4 anos de idade? Não. Pois é, então tá. Tem 10 anos que eu trabalho com batatas, a gente criou uma loja específica com equipamentos só para batatas. Se você caçar qualquer coisa de pastel, de pizza, qualquer coisa aqui, não serve. Só serve para batatas. Então, assim, acostumem-se a comprar de quem está fazendo a coisa certinha, quem tem experiência de mercado. Por exemplo, vocês vão ter oportunidade de trabalhar com as batatas, já estão tendo oportunidade com as batatas, e vai chegar... Assim que vocês montarem, alguém vai imitar o que vocês estão fazendo. Alguém vai imitar. E ele não vai saber nada do que a gente está falando aqui. Como é que vocês criaram tudo isso? Ele não vai ter nem ideia de como é que se prepara. Ideia de temperatura, de palito, tratamento de palito, de creme, de molho, ele não vai saber nada disso. Mas ele vai entrar no campo e falar, ah, eu tenho também, é só comprar uma máquina, fritar e tá pronto. Então, tomem cuidado na compra de vocês, porque, olha só, não tem perfurador, né? Aí, o que vai acontecer? Você vai ter que comprar o perfurador, vai pagar outro frete e vai estar tendo que furar esse trem aí, não sei como. Ele não... É, o perfurador... Ele disse que ele tinha que vir junto com o cortador, porque eu vejo normalmente... Rafael, eu também vi também em alguns vídeos que a pessoa, ele pega o palito e fura a batata com o próprio palito. Mas ela não foi colocada na hora de abrir. Põe no local e faz o corte. Não, dá para fazer. Mas, junto, veio um perfurador que, acredito eu, pela espessura, que é para a salsicha. Não... Outra... Ó, furar a batata antes de colocar o palito. Eu tive dificuldade em colocar esse palito bastante rígido, rígido para colocar o palito, principalmente nas batatas novas, né? E aí, depois, na hora que eu coloquei... Quando eu acertei o palito mais grosso, a batata não corria no palito. Falei, isso daí é o perfurador que está faltando. Sim. Então, assim... Agregou no palito e não andava para abrir. É trocar equipamento. Não tem que trocar. Não tem escolha para isso, não. Mas entenda o seguinte. Onde eu quero chegar? Existem equipamentos que vão dar estrutura para vocês trabalharem. Especializado para isso. Especializado para isso. Que vai um perfurador... Ô, maluquita! Tem perfurador aqui? De batata espiral? Dá uma olhadinha se tem um aqui, por favor. Um perfurador. Um grau. Muito bom. Então, mãe... Pode ver para mim, né, Catá? Se tem que vir ou não. Vou ligar para mim. Aí, o que acontece? Você vai olhar o seguinte. A espessura do perfurador tem que ser equivalente à espessura do palito. Se ele for mais grosso, vai ficar folgado. Se ele for menor demais, vai ficar apertado. Aí, quebra a batata que está puxando ela. Sim. Tá bom. Uma coisa para facilitar agora é pegar, tipo, uma chave de fenda. É, mas aí eu vou ter que comprar uma chave de fenda para você, meu. Vou ter que... Então, a gente vai colocar no mercado agora. Ah, eu tenho uma peça dessa aí. Esse aí. Você tem isso? Eu tenho. Eu tenho uma peça dessa. Se não ia fazer a chave de fenda culinária. É isso aí. Mas se a vigilância sanitária chegar, vocês têm problema. Toma cuidado. É só temporário, viu? Aí você pega uma chave de fenda que seja da espessura do palito. É só isso. Tá. Aí pega a espessura do palito. Pronto, está tudo resolvido. Mas existem faixinhas específicas para isso. Isso aqui não machuca mais a mão. Eu até tenho uma peça dessa comigo. Pronto. É uma ferramenta. Eu tenho uma ferramenta que é exatamente isso aí. Ah, então esteriliza e pronto. Vai começar a usar. Já está resolvido. Eu vou comprar uma nova para ela. Vou pegar a minha. Vou pegar uma nova para ela. É baratinho. Tá bom. Então, fechou. Próxima pergunta. Eu acho que falamos tudo, Rafael. Todas as dúvidas. O Alston está perguntando se a gente vai trabalhar só quatro dias por semana. Inicialmente, na loja física, sim. Mas dele, não. A loja física, a gente já observou a movimentação do nosso local. E é de quinta a domingo que o negócio bomba. Mas no delivery, não. Até falamos para o menino que vai entrar com a gente e tal. E a gente vai colocar os dias, tirando a segunda-feira só. De terça a domingo. No delivery. Agora, a loja física, de quinta a domingo. Aí a gente vai sentir se acontecer a necessidade de colocar todos os dias. Aí a gente coloca. Mas observando a movimentação. Um grupo jovem que vai, que participa, que vem, que faz happy hour, que faz a baguncinha, que bota o som alto lá fora. É um grupo jovem. Então, eu idealizei pegar esse público. O restante que vem, que são as famílias, as crianças e tal, em outro momento. Não é nesse horário. Então, de quinta a domingo, na loja física. Faz sentido isso aí, tá? Agora, o que acontece? Loja fechada, você não tem como saber se o movimento é bom ou é ruim. Não tem como metrificar aquilo que não aconteceu. Então, já que de quarta em diante que funciona, tá beleza, tá claro isso pra vocês. Mas tem que ver se é claro realmente na segunda-feira também, na terça-feira também. E outra coisa. Não dá, mas é o nosso dia de descanso. Aí tudo bem. Vocês vão trabalhar com a filosofia de vida que vocês têm. E tá tudo bem. Trabalhar um dia por semana. Eu trabalho um dia por semana. Trabalhar um dia só por semana. Acabou. Não tem conversa. São quatro dias por mês que eu trabalho. Fora as mentorias que eu estou aqui com vocês. Isso aqui, não tô trabalhando aqui. Eu tô tão feliz em fazer essas coisas aqui, que eu não me sinto trabalhando. Pra mim é uma diversão. Eu troco ideia. Eu brinco. Eu brinco com todo mundo. Entendeu? Então, pra mim, não é trabalho. Mas vocês entendam a filosofia de vocês, como é que vai ser feito isso. Agora, pra metrificar se a segunda, se a terça, se a quarta, se a quinta é bom, só estando no campo de batalha pra resolver isso. Agora, vamos entrar numa segunda fase. Pra isso. Dias que vocês estão fechados, vocês podem manter o delivery de vocês recebendo pedidos por agendamento. O cliente entra lá, compra na segunda-feira, mas que vai entregar na quarta. Ou se vendeu muito na segunda, você já viu, opa, dá pra entregar na terça. Na segunda-feira é um dia bom de venda. E na terça, vocês estão trabalhando, fazendo essas entregas. Então, dá pra metrificar na loja e no delivery também. Ok? Não deixe isso aí passar, não. Ótimo. Vamos sentir, então. Sentir. É isso, né? Metrificar e sentir o que vai pegar, onde vai pegar. Eu tenho certeza que delivery vai pegar bastante. Vai, vai sim. Vai pegar bastante. E, assim, vamos ver aqui na parte física como é que fica. Tá. O senhor falou, vão trabalhar quatro vezes por semana, que daria 200 reais por semana, 800 por mês. Tá? Então, beleza. E tem o acréscimo da porcentagem ali. Mas é muito. Pra trabalhar pouco, é muito dinheiro pra trabalhar pouco. Entendeu? 200 por semana é o quê que o Washington tá falando? Provavelmente é funcionário, né? 4 dias é 50 reais. 4 dias é 50 reais. Ah, tá. Eu daria 800 por mês. Isso. Ó, quanto é o salário mínimo hoje no mercado? 1.047, eu acho. 1.050. Então, assim, o cara recebe ali os 800 no máximo, e o restante a gente tem que fazer a complementação disso aí na comissão. Senão não vale a pena. O funcionário que não produz, pô, o funcionário tem que produzir. Entendi, Washington. Obrigada, obrigada. Entendi. Fica bom, sim. Então, tem que produzir. Coloca o funcionário pra produzir. Você tem que transformar dinheiro na sua mão. Vocês têm que enriquecer. Vocês têm que enriquecer nas costas de funcionário. Não tem conversa. Tem que enriquecer. Ele gostou muito do seu projeto? Vou montar uma franquia, compra a franquia, você vai ser meu sócio agora. Essa é a minha meta, montar franquias. Montar franquias e dar oportunidade pra essas pessoas. Então, vamos fazer o seguinte. No tempo que eu fiquei preparando essas coisas, eu fui fazer um curso no Sebrae, eu abri bastante a minha mente pra delivery, pra uso de aplicativos, pra franquias. O curso foi muito bom, acabou ontem. A professora ficou tão empolgada com a batata, de tanto que eu falei com a batata, que ela pegou meu telefone. Já tem pedido. Já tem pedido. Ela falou, eu preciso do seu telefone. Já tá vendendo. Falou, tem um curso que você pode fazer uma franquia só de carrinho, não precisa nem ser físico. Isso? Pega aí, pega o dono do carrinho e fala pra ele, entra comigo. Você fornece o carrinho, eu forneço a batata, vamos levantar o fulano. Aí o fulano recebe, divide aqui com a gente. E a gente põe carrinho lá na Praça da Sé, põe lá em São Vicente, põe lá. Nossa, fiquei encantada. Fiquei encantada. Já tá montando o carrinho na praia. Já tá montando o carrinho, eu já ofereci na praia. Vamos personalizar os carrinhos, todos vão ter a mesma cara e botar na rua. E a outra coisa que ela me colocou foi, você também fala, que é bem legal, é quando eu tiver tudo padronizado, pegar os representantes, falar, meu amigo, vem aqui, você mora lá no Pará, você tem interesse em vender batata lá? Então, você compra aqui, eu te vendo há tanto, que você leva pra lá e faz a sua distribuição. Você pode distribuir aonde você quiser, na tua casa, no mercado, na farmácia, aonde você achar que você tem que distribuir. E é um trabalho, eu tô te honrando também. Por isso, não podemos pagar bem funcionários, senão ele vira um morcego lá no nosso negócio, nunca cresce na vida. E a intenção disso aqui, como eu falo desde o começo, é pra levar Deus a outras famílias. Deus é um Deus de prosperidade, de transbordo, de crescimento. Então, vocês precisam levar isso pras outras pessoas. Não paguem bem, senão ele fica aí. Não pague bem, se você não funcionar, tem que receber mal. Tem que tomar vergonha na cara dele e montar o próprio negócio. É desse jeito que acabou a conversa. Beleza? Beleza. Então, vamos fazer o seguinte, já pra vocês começarem a transbordar na vida das outras pessoas, qual vai ser a data pra inauguração da primeira venda de franquia? Primeira franquia? Por que eu falei? Você precisa tomar cuidado com o que você fala, Rafa, porque, meu, você tá entendendo? Daqui a pouco ele vai falar assim, eu quero essa franquia semana que vem. Aí você descabera. Mas sabia que é possível mesmo? Deixa eu ver se tem aqui essa informação. Porque até o dia 17, essa mulher, ela estava perdendo o... Estava ficando maluca, doida. Ela queria montar, queria abrir, eu tinha 18, mas está faltando, está faltando. Mas eu tenho que abrir, eu falei que... Não entregaram o cortador a tempo e a gente estava numa corrida danada pra comprar uma tal da fritadeira. Aí tem isso, tem aquilo. Por isso que eu já logo tirei o marketing dela, porque pra ver se eu consegui pelo menos adiantar essa outra parte. Deu certo. Porque aí ela também tinha curso pra fazer, então o tempo dela ficou tudo fechado nisso. Então eu falei, beleza, agora... As coisas deram uma caminhada. Amanhã eu tô instalando painel, instalando banho, então já vai... Já tem uma outra cara. Então a parte física amanhã já vai estar com uma cara nova. Tá. Ele me prometeu de me entregar hoje, amanhã eu tô instalando. Então aí, pós-instalado, ela vai fazer aí um vídeo, aí ela vai te mandar pra você ver como é que ficou aí a instalação e a cara. Já tinha até os refletor pra jogar no painel. Só tá faltando menos um ficar pronto. Beleza. Então nós vamos fazer se tá certo. Agora deixa eu ver uma coisa com vocês aqui. Jorge, você tem 59 anos e a Zenith tem 56. Certo? Certo. Então, beleza. Somam esses dois aí, dá quanto? Verdade, 114. 115. Não, 115. 115. Vocês têm 115 anos de experiência nessa vida aqui. Vocês vão parar com essas conversinhas de que não dá tempo pra esses negócios aqui, não. Vocês têm 5, 115 anos de experiência. A sua experiência soma com a da de Zenith, a de Zenith soma com a sua, e não tem essa pra dar errado, pra levar tempo. Vocês conseguem fazer tudo. O que você não dá conta, Zenith dá. O que ela não dá conta, você dá conta. Vocês têm 115 anos de experiência. É inaceitável vocês levar tempo demais pra fazer nada aqui nessa Terra mais. Ok? Não tem conversa pra vocês. Vocês podem jogar a culpa em quem vocês quiserem. mas a responsabilidade é de vocês e se der errado é a culpa de vocês e não tem conversa. Vocês têm curso, têm mentoria, têm parceria, até a filha de vocês estar dentro do projeto, que é a coisa mais difícil desse planeta conseguir um filho que queira trabalhar junto, com família. Vocês têm tudo. Tudo. Dá pra fazer sim. Eu quero a data da mentoria. E outra coisa, essa loja dá pra inaugurar esse final de semana. Dá pra inaugurar esse final de semana. Como? Não sei, não. Mas dá pra inaugurar. Vocês têm 115 anos de experiência. A Tainá tem quantos anos? Eita, a transmissão chega trava na hora. Voltamos. A conexão chega trava. Chega trava. Foi a bronca. O férmio wi-fi cai na hora. Foi o tamanho da bronca. A nossa sorte aqui, o wi-fi correu. Tá vendo? Tainá tem quantos anos? 18. Mais 18. Vocês têm 133 anos. Porque se vocês não tiverem condições de pegar toda essa inteligência de 133 anos rodando por essa terra e aplicar num negócio pequenininho como esse que vocês estão começando, eu vou falar um trem que vocês aqui. Vocês mudam de caminho pra vocês trabalharem. Vai ser funcionário, empregado dos outros e receber mal pro resto da vida. Ser mandado embora e voltar a vender caixão lá. O que vocês querem? Tô fora. Não. Eu quero uma aposentadoria gorda pra eu viver lá no nosso cantinho. Eu estou cansado de subir em telhado. Não quero mais subir em telhado. Perfeito. Vamos colocar uma data pra franquia. Vai. 133 anos de experiência. Inaceitável. Inaceitável. Levar mais tempo. Inaceitável. Vai ser uma vergonha pra vocês dois. E olha que sua filha tá olhando. A filha fala, não, quando eu estiver com 50 anos, eu vou começar a fazer uma coisa pra mim também. Porra. Deixa eu falar, Rafael. Eu ainda tenho que ver o assunto. A data, Zini. A data. Eu não quero explicação de nada. Eu quero a data. Bora. Acho que uns 120 dias, acredito eu, que a gente já vai estar estourando isso. A gente precisa primeiro estabilizar agora o que nós estamos fazendo. Tá perfeito. Ah, depois de... 120 dias. São quatro meses. Tá. São quatro meses. Hoje é 23, vai dar o quê? 23 de... Novembro, dezembro, janeiro, fevereiro. Fevereiro. Dia 23 de 2021. Inauguração das vendas da franquia de vocês. Acabou. Quer acrescentar alguma dúvida? Não, eu vou sair daqui agora já fazendo a franquia, porque eu não sei nem por onde comer. Eu preciso de caminho. Outro lugar. Vocês precisam entrar na mentoria fechada. Lá na mentoria fechada, eu vou ensinar isso pra vocês. Dê um jeito, é baratinho. Agenda aí uma forma de fazer. Escolhe uma batata pra poder investir nisso. Entra na mentoria fechada. Beleza? Certo. Não vou agendar data pra vocês fazerem isso. Mas tem que ir pra mentoria fechada. É importante, vai levar vocês pro próximo nível. Por exemplo, eu tô saindo daqui e eu vou passar o dia inteiro com o pessoal da mentoria. E vocês vão ficar bom. Vocês vão ter que se virar aqui. Tem um monte de experiência lá que pode adiantar a vida de vocês. Beleza? Entendeu. Inauguração da loja. Física. É agora, quinta-feira. Dá pra ser antes? Não. 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 O banheiro não saiu. A parte decorativa ainda tá. Ele vai pegar hoje e vai montar amanhã. Então, dia 29 do 10 de 2020. Aí nós vamos ter... Nós viemos conversando de horário iniciar a partir da 16. Mas aí nós temos agora a segunda, a terça, pra que a gente possa nos aí comprar material, né? Ir atrás das batatas. Tem esse outro preparo. Voltar de novo pra banha vegetal. Então, aí são os novos testes, né? Então, esse período, a gente quer aprimorar pra abrir e ter a qualidade já. 16 horas. Tá muito inteligente isso aí. Perfeito. Porque não queremos buscar qualidade no pico. Agora, atendendo o cliente. Por isso esse tempo. Agora que eu vou fazer o molho. Agora que eu vou testar o molho. Ele vai montar. Nem sempre as coisas dão super certo pra falar. Ah, Rafael, amanhã eu coloco. Ele vai colocar o banho, né? O banho não fica. Tem algum problema. Então, a gente já tá dando tempo pra quando abrir essa porta, a gente atender com o primazio o cliente. Agora que nós vamos fazer um barulhão, vamos botar a caixa de som lá fora. É muito responsabilidade. Contratar um animador, né? Pra inauguração. Muito legal, velho. Bora. Vistia a tainá de batata, com a cabeça doce. Uhul! Muito bom, muito bom. Aí, eu quero assistir. Faz uma live lá de inauguração da loja de vocês. Faz uma live. A gente vai daqui a pouco, 16 horas, tamo aqui ao vivo. 16 horas de inaugurar. Traz a molecada. E pá, pá, pá. E manda ver. É o sonho de vocês. Vocês fizeram isso pra muita gente enriquecer. Agora, Lutai, é por isso pra sua família enriquecer. Bom? E vai funcionar. Bom? Inauguração do delivery. O delivery. O delivery, bom. Eu... Partimos agora. A minha ideia, no caso, nós temos aqui aquele face de bairro, onde as pessoas propagam o teu produto, mão de obra, lojinha, pessoal que vende roupa. Aqui tem esse, o bairro do Grajaú, o bairro da Zona Leste. O bairro do Grajaú. Então, e aí, eu já estou buscando isso. Já pegar as melhores fotos e lançar a batata já também. Esse já é o primeiro passo. Óbvio que aí a gente vai começar a receber. Ela criou um WhatsApp, como que é? Do Luz, né? Que também a gente vai agregar isso. Já está funcionando. Já tem um celular só para ele. Já tem a diferença da empresa. Nós já tiramos... Tem um celular só para isso. Não vai ser o nosso celular. Então, tudo isso aí a gente já encaminhou. Aí vai para o ar. Mas antes de ir para o ar, a gente precisa aperfeiçoar a qualidade da batata. Para ir para o ar, não tem aqui negócio, ah, esse negócio eu não gostei. E eu não quero perder o primeiro cliente. Eu quero que o primeiro cliente coma a batata e peça mais. Me dá a data de inauguração do delivery, Jorge. Então, vamos botar para... Como a gente abre na 5... A gente vai ter uma semana, né? O franqueado de vocês vai chegar desse jeito. Qual que é a data que eu inauguro o delivery? Como é que vai ser o delivery? Que dia que eu vou inaugurar a loja? O franqueado vai chegar louco, babando assim, querendo inaugurar. E vocês vão ter que dar a data. Não, a data sua é X, Y, Z. O que eu estou fazendo com vocês aqui, muito breve, vocês estarão fazendo com os franqueados de vocês. Olha... Pouco menos de um mês, tá? Não. Um mês? Um mês, eu acho que... Uma semana. Vai ser isso. Vamos colocar 10 dias. Não. Ele não vai aceitar. Sim, senhor. Menos. Ela já está falando. Ele não vai aceitar. Ele não vai aceitar. Eu queria que a gente começasse a fazer antes da loja. Nós estamos com o impasse inteiro. A documentação já está resolvida. Ô, Jorge, você pode ficar me dando desculpa, Jorge. Vou tirar você da minha dorinha aqui, viu? O iFood precisava de documento. Já está resolvido. Qual o dia da inauguração do delivery? Começa pelo WhatsApp, então. Vendendo pelos stories, ligando... O WhatsApp e o Facebook é a partir da semana que vem. Quinta-feira. Semana que vem é que dá? Quinta-feira. Quinta. Dia 29. Aí, nós já vamos estar no ar, já. Quinta, já é a loja física. Sim. E também o delivery? Tudo junto. Amor, olha o problema. Muito bonitão. Está vendo? Quando ele quer, ele faz, né? Tudo junto. Porque a gente vai iniciar os dois campos. Quando você está falando de delivery, eu estou já imaginando o iFood e os outros mais. Já é um passo maior. Você entrega a delivery. Faz uma coisa. O delivery drive tour. O cliente pede, mas ele tem que passar para pegar. Assim, ele já conhece a loja também. Ele comprando pelo delivery lá, ele vai ganhar com desconto. Está dois reais mais barato no desconto lá no delivery. Até quem chegou na loja, olha, não quer comprar pelo aplicativo, não? Ou pelo delivery? Você faz o pedido online e a gente já te entrega aqui. Na hora, você vai pagar mais barato. Por quê? O que é a intenção? É o cliente comprar de você na loja física e no delivery. Mesmo ele estando na loja, ele saber que existe um aplicativo para poder vender. Mesmo que seja no WhatsApp. Está bom? Sim. Então, fechou. E o delivery começa às 16 horas também, não é? Sim. Então, beleza. Bom, tem mais alguma dúvida? A partir do momento que a gente disponibilizar o atendimento ao público na loja física, também já estamos aptos para estar atendendo o pessoal que fizer pedido pelo Facebook, pelo WhatsApp e assim. Essa do barco aí foi massa, essa sacada é muito legal. Você é muito inteligente isso aí, muito bom. Eu já vi um já recolhendo isso, já pensando sobre estourar por aí, inclusive. Perfeito, perfeito. Eu consumo também algumas coisas, como yakisoba, comida japonesa. Aqui eles também têm esse mesmo método, o pessoal do acarajé. E aqui a gente entra no Facebook, pega o contato e faz o pedido. E o motoca vem trazendo a porta. Tem pizza, todas essas coisas aí. Refrigerante, cerveja. Aqui, agora é tudo assim. Você entra lá no bolso dele, ele pede e os caras vêm trazendo a porta. Que maneiro. R$ 3,00, R$ 5,00 na taxa de entrega. Legal. Bom, é isso, Rafael. Nós vamos lá. Eu senti falta de imagem no curso que eu comprei. Fiquei pedindo. A Letícia tentou muito me ajudar. Me mandou até algumas. Mas eu queria imagens de ribom. Eu queria mais imagens e eu não consegui. Lá no curso, Rafael, na parte de álbuns, que é onde deveriam estar as imagens, está em branco. E eu precisava de imagem para... Eu não vou tratar disso aqui no suporte, porque eu não entendo nada de suporte técnico. A Letícia me mandou um link que eu consegui algumas fotos. Você vai ter contato com a Letícia. Letícia, está faltando isso dentro do treinamento. Tá. Tá bom? Letícia é a Letícia colaboradora da empresa para resolver isso e nunca ter esse tipo de problema. É, nas imagens que nós recebemos, ela não tem uma definição legal. É, a gente não vende imagens. São as fotos que nós temos e eu coloco disponibilidade. Eu tenho umas que ela me mandou um link, aí eu consegui imagens melhores, mas precisava diversificar isso. Eu falo com ela, pode deixar. Aí eu fiz algumas mudanças, né? No nosso banho, havia algumas fotos e como ela ia dissociar muito, que eu mudei, coloquei outras fotos e essas fotos que não deu certo lá, eu passei a colocar em praquinhas para espalhar na loja. É uma coisa que nós podemos tentar melhorar aqui, mas eu não vendo foto, tá? A minha intenção aqui com vocês é montagem de negócio. Essa questão de imagem, eu nem sei como é que lida com isso aí, não. Bom? Mas ganhar dinheiro com isso aí, você vê que está muito acertinho, tá bom? Então, assim, eu não vou comentar para vocês uma coisa que... Eu sou até bom no Photoshop, sei fazer muita coisa. Mas eu não tenho habilidade de ficar fazendo fotos em si. A gente vai melhorar. Vou buscar um fotógrafo, tentar fazer algumas fotos novas para apresentar para vocês. Ok? Não, assim, para a gente pegar, para colocar num banho, para colocar num panfleto. Porque quando você está em cima, você ainda não tem a batata. Hoje, eu não estou tão desesperada como eu estava, porque agora eu tenho a batata. Eu vou lá e fotografo minha batata. É isso aí. Entendeu? Então, eu vou te dizer uma coisa. Eu não tinha. Você vai pedir a Tainá para fazer uma pesquisa de batatas espirais. Você vai pesquisar como batata espiral tornado, batata tornado. Tudo em inglês. Fazer pesquisas em inglês de batata espiral. Tudo em inglês. Não pesquisa mais nada em português. Tudo em inglês. Vocês vão encontrar muitas imagens para o lado da Ásia. Tem muita foto bacana lá que vocês podem baixar. Não pesquisem mais imagem. Tudo se você for pesquisar daqui para frente, não pesquisa mais em português, não. Pesquisa tudo em inglês. Francês, russo, alemão. E aí vocês vão encontrar um monte de receitas. Vocês nem imaginam que existem. Sério? Maravilha. No Brasil, vocês vão encontrar o que todo mundo aqui faz. Foge daqui. E somos poucos que fazemos, né? Pelo que eu entendi. Sim. E é legal manter desse jeito aqui, porque a gente domina o mercado mais, né? É. Eu também vou mostrar só os meus... Monopólio. É o monopólio. Na batata. Na pé quadrilha, só falta montar um... Ah, muita monopolizando, outro para quadrilha. Meu Deus. Pronto. E aí também o domínio, não é igual fazer, né? Eu vou fazer um domínio do nome da marca. Da marca. Vou fazer o oito antes que alguém faça. Então, beleza. Uma coisa agora, para eu finalizar aqui a minha lista, eu quero fazer lives com a camisa de vocês. Com o boné, que se vocês tiverem. Ainda não saiu o boné não, mas dá para sair, mesmo porque para o alimento a gente vai ter que utilizar. Por enquanto, está na touca. Na touquinha. Mas a gente vai fazer sim o boné, sim. Então, eu quero, se fizer sentido para vocês, eu vou voltar para as lives gratuitas para todo mundo lá no YouTube, no Facebook, no Instagram de novo. Já na próxima semana. E eu não quero chegar só com minhas camisas pretas mais. Eu quero chegar com a marca de vocês mostrando. Está aqui, ó. Meu aluno, vai lá. Segue esse cara no Facebook, no Instagram. Vai lá honrar o trabalho que eles estão fazendo. Vai lá olhar. Sacou? Já estou com o testar. Bacana. Então, vocês têm que mandar uma camisa para mim. Aqui, o meu tamanho é G. Beleza? Fechou. E o boné é cabeção de cearense. Cabeção, é. Aqui é cabeção de baiano. Tem dois de cinta. É no tamanho atacado, né, o boné? Mas tem endereço todo para a gente mandar? Pois eu vejo que as meninas não suportam. É, não suportam, elas vão resolver tudo para vocês. Mas é uma intenção, assim, com carinho para poder honrar vocês. É dizer que, assim, eu quero vestir a camisa do projeto de vocês. A moral da história é isso. Pega lá para mim. Eu quero vestir a camisa de vocês só saberem que eu estou contigo nesse projeto, que está dando certo, que vai funcionar. Beleza? Tem também, eu fiz duas cores, né, para a empresa. A amarela e a laranja, que são as cores da fome, que quando eu olhar para a camiseta eu já perdi quatro, cinco. Vou levar para a minha mãe, vou levar para a minha irmã. Essa foi a intenção, a cor da fome, né? O vermelho, o laranja. E aí, nossa, vai ser uma honra mandar uma para você, Rafael. Olha, essa é bonita também, hein? Nossa, ela é bem bonita também, essa daí. Cor da fome, né? Aham, atiça mesmo, na hora. Esse desenho aí ficou genial, hein? Ficou, é grave. São camas, eu estou falando com ele. São camas. São camas. E aqui nós ficamos no que batatas, hein? E aqui é etiqueta. A etiquetinha é massa. Está lindo, gente, parabéns. Orgulhoso de vocês, muito feliz. Não tem nada... Deus já se comprometeu em entregar uma mudança na vida de vocês, é prosperidade. Então, simplesmente transborda. Usufrua do que Deus já prometeu para vocês. Tá? É dominar sobre todas as coisas. Beleza? Bom, gratidão por ter vocês aqui. Zinê, Jorge, Tainá. Gratidão. Que Deus possa honrar ainda mais vocês. Eu quero poder vestir essa camisa aí, muito breve. Mostrando para todo mundo que família é linda. Vocês são maravilhosos. Vocês são lindos demais. Tá? Obrigado por fazer parte da família Batata Entendedora. Estou muito feliz com vocês aqui. E nós estamos juntos nessa jornada Batatolândia. E é só... Essa aqui não é nem a sombra do que há de vir para a vida de vocês. Tá bom? Gratidão. Muito, muito grata também, Rafael. A você, ao suporte, aos colegas do 120 que se conversam, trocam ideia, um ajuda o outro. Minha gratidão não tem tamanho. Obrigada mesmo. Muito bom. Um suporte maravilhoso. Não tem como dar errado esse suporte. É verdade. Não tem como dar errado. Não é só vai e faz. Você dá um segmento. Você continua ali com a gente. Perfeito. Se eu pudesse pegar esse vídeo aqui e mostrar para as pessoas que nem sabem que a gente está aqui dentro nesse momento. Que está lá fora, sem saber se vale a pena fazer um treinamento, participar de uma mentoria. Se vale a pena fazer o que a gente faz aqui. O que você diria para essas pessoas hoje? Você pode dar um simples depoimento, até para a gente dar um gás aqui, entender se está funcionando ou não. Fala aí. Olha, eu venho a dizer que mentoria é o essencial para o início de um negócio. Porque a gente tem vontade de fazer as coisas. E a gente até começa a fazer as coisas. Mas por falta de informação, por falta de base, por falta de caminhos. Que já foi trilhado por alguém e esse alguém vem trazendo esse caminho para você. Então, fica muito mais fácil. Você usar uma mentoria. Alguém que já trilhou, alguém que tem boa intenção, que sabe que deu certo. Com certeza, ele vai te colocar na cara do gol. Então, a mentoria, ela é extremamente importante. Seja qual for o negócio que você vai imprimir. Que você vai fazer. Porque, desde que o mundo é mundo, a gente segue o espaço de alguém que já fez. Uau. O fulano fez. Olha, ele fez e deu certo. Você não vai seguir o passo da... Ah, o fulano fez e faliu. Não. Você vai fazer, seguir os passos daquele fulano. Olha, ele fez e deu certo. Quem que a gente pega de mito? Como começou o McDonald's. Olha, o cara já era velho, desiludido. De repente, ele seguiu os passos de alguém, botou as ideias dele e foi. A persistência é importante, mas a gente vai persistir aonde? Aonde errar? Não, nós vamos persistir aonde as pessoas acertarem. Informação, a mentoria te traz. É isso. Vejo que nós estamos como se estivesse fazendo um prato, onde tem os condimentos, os temperos. E tudo tem que ser minimetricamente dentro das medidas para não ter um excesso de sabor e tem mais abaixo do sabor. Tem que estar dentro do padrão. E a mentoria traz isso para a gente. Ela nos dá esse apoio, essa qualidade. A gente podia ter começado de qualquer jeito, mas ia aprender no decorrer do tempo. Sim, mas não teria essa qualidade. Não ia ter nunca, porque não sabíamos nada sobre batata. Não tinha conhecimento nenhum. A gente está vendo aí o dia a dia. Eu sou profissional na minha área. Você falou de ferramentas, você falou dos seus equipamentos, que é próprio para a batata. É verdade, porque eu faço manutenção de uma válvula hidra. Existem ferramentas adequadas para isso. Você não pode simplesmente chegar lá e meter um grifo e achar que você vai resolver o problema. Não, tem ferramenta específica para você abrir uma válvula hidra e tirar peça por peça. Ela tem também umas peças internas nela, que aquela ferramenta que a gente adquire na DECA é só para isso. Eu tenho uma torneira, mas não comando. Você não vai desmontar ela com uma chave inglesa. Tem as ferramentas apropriadas, senão você danifica a peça. Simples assim. E é o que nós estamos fazendo agora. Vejo assim, na minha área, eu tenho também meus cursos dentro dessa área aí, e agora estou entrando nesse outro curso, que é na batata. Vou conhecer a batata da casca até o interno dela. Olha, Jamila, que maravilha. E ontem eu comi bastante batata. Estou vendo que vou comer batata. Vou comer batata, não vai ter jeito. Tudo bom. E é óbvio, no início de tudo, ter fé, acreditar no que está fazendo. Acho que é o chute principal. Fé e acreditar no que é você e no que você está fazendo. Porque a gente podia fazer todo esse vencimento, mas se não tiver fé, a gente não vai alugar nenhum. É verdade. Gratidão, pessoal. Gratidão. Obrigado. Gratidão, irmão, de Rafael Alvoré, de toda a família Batata Empreendedora, e de as pessoas que vocês ainda não conhecem, que vocês têm ajudado. Vocês não sabem ainda, mas a Batata Empreendedora, ela é um projeto social. O dinheiro que vocês investem aqui, ele é revertido para ajudar outras famílias. Logo mais vocês vão poder conhecer isso aí, mais a fundo, ter experiência com essas famílias, essas crianças que vocês estão ajudando, e que estão tendo alimentação em cima da mesa todo dia, através das compras de vocês, investimentos que vocês já fizeram aqui. Mulheres que sofriam violência doméstica, abusos, hoje têm sua própria vida, já são donos dos seus próprios negócios. Então, vindo tudo através de vocês. Quando vocês transbordam, vocês estão auxiliando um monte de família. Eu não mostro isso lá fora para as pessoas não acharem que a gente está fazendo assistencialismo para poder vender alguma coisa. Não, é muito pelo contrário. A Bíblia me ensina que o que a mão direita faz, a esquerda não precisa saber. Mas agora vocês fazem parte da mão direita. Vocês não fazem mais parte da mão esquerda, vocês são da mão direita agora. Então, vocês precisam saber disso. E muito breve, vocês vão ter a experiência ao lado a lado de cada uma dessas pessoas aqui. Ver o sorriso daquelas crianças ali, tudo gordinha, já bem alimentada. Mulheres que não sofrem mais abusos de pessoas covardes nessa terra aqui, porque vocês salvaram muitas pessoas. Tá bom? Gratidão. Que Deus continue honrando e a vida de vocês. E vocês não estão sozinhos. Eu estou nesse projeto com vocês do começo, meio e fim. Valeu? Eu acho que a qualquer... Então, a gente vai arriscar aí, viu? Obrigada. Vai ser um prazer. Nós vamos ter. Só está esperando acabar esse negócio de pandemia aí, para a gente retomar os eventos que a gente faz de três a quatro vezes por ano, um evento presencial. Vem todo mundo para Brasília. e a gente... Vocês sabem de nada o que acontece aqui ainda. Vamos sim, vamos sim. Obrigada. Muito obrigada. Um grande abraço. Um abraço, pessoal. Tchau, tchau. Fica com Deus.